Diferentes Essa aqui é uma delas Que a gente não sabe o que é Se é algodão ou sei lá Que bonita ela é Aí tá nascendo de um lado Vai preencher Olha gente Gente, é uma pediatra agora Que é esse aí que tá na sua mão Isso eu não posso nem mostrar Já ia mostrar os dados da menina toda Gente, eu não tô dando conta Disso no pé Ai meu Deus do céu Ai meu amor, o que foi? Fala, conte tudo pra mim Hã? Ela já tá com a regi Já tá pronta pra ser atendida Pela pediatra Esperando com a regi Olha gente, vestidinho Olha Que belíssima Belezinha Esperando a vez dela Comportada, moça Olha como você já se viu em pé Toda assim bonita Olha o cheiro Ai que linda Tá parada É a estátua aí A gente vai ficar aí parada? Gente, tudo o que com o PTT Foi tipo uma virosezinha Mas tudo normal Tudo dentro do normal, né? E aí ela vai tomar uma medicaçãozinha Tá meio chatinha E a gente tá aqui parada Em frente a uma loja E o Gabriel foi pegar ingresso Do jogo do Morumbi de domingo É fia Ou eu ia ou ele morria Então depois de anos Tô indo no Morumbi Acompanhar Essa final aí Olha ele lá voltando Gente, tem loja Que a gente para em frente Que eu acho Eu tô com certeza Que o rim da gente fica junto Cadê ele? Três Deixa eu ver Ô, véi Olha, gente Olha o nome dele E aí Vocês acham? Vocês acham? Vou fazer minha enquete aqui Nossa senhora É a torcida que conduz Caralho Gente, vai dar SP Ou vai dar Esqueça tudo VR VR Collegione Tamo junto ali Não dá pra ver não Não dá Eu falei que essa loja Parece que a gente vai ficar O rim da gente aí Tão chique que é Olha aqui Aqui que tá o rim Se juntar os três Dá um rim Ó, gente